Não me diga, Danilo, é isso mesmo que está acontecendo? Sem tirar nem pôr. Na Ana Francisca recebeu a citação. Você está feliz, óbvio? Não. Não, a viúvinha sempre me tratou muito mal. Ela fez de tudo pra te afastar de mim, mas... Eu não fico feliz com a desgraça alheia. Faz muito bem. Mostra que tem bom coração. Eu lastimo pelo menino. Afinal, ele está acostumado com o bem bom e... Se ela perder tudo, ele perderá também. Meu Deus, eu nem tinha pensado no tunico. Eu preciso ir agora, Danilo. Eu espero que vá me visitar em breve. Afinal, estamos sempre nos encontrando por acaso, não é? Já perdemos tanto tempo? Pra que perdermos mais? É, em breve. Em breve eu irei falar com seu pai. O quê? A serpente da Jezebel está processando a Aninha? Exatamente, dona Márcia. Eu acabo de saber de tudo pela Margot. Com os credo? Então quer dizer que ela pode ficar pobre de novo? Coitadinha da Aninha, a única que dá gorjeta pra gente. Essa viúvinha já abandonou dois na porta do altar. Nerece uma lição. Aqui, ó. A Aninha é minha prima. E ótima pessoa. Mas dizem que já arrumou um terceiro noivo. Não devia perder só o dinheiro, não. Mas a guarda do filho também. Aqui, ó. Ninguém fala mal da Aninha. Ninguém. Porque senão eu deixo todas careca. Ana Francisca. Finalmente. Finalmente. Finalmente o quê, Olga? Vai cair do pedestal. Você deu o golpe do baú e vai acabar sem nada. Você queria tudo e vai ficar sem nada. Queria o Danilo e ficou sem ele. Agora vai perder a fábrica, vai perder a casa. Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim rir. Rir de você. Ainda não perdi o processo, Olga. Aliás, ele mal começou. Mas vai perder. E fique sabendo que vou testemunhar quanto é você. Eu vou falar sobre todas as vezes que você tentou me roubar o Aninha. Vou contar daquela vez que você deixou o Danilo pelado no meio da rua para ele não se casar comigo. Vou dizer que não tem moral. E nem caráter. Você merece um tapa, Olga. Para não me ofender. Por que não tenta me dar um? Leva dois como resposta. Pensa que eu sou tonta, Olga. Eu não vou brigar no meio da rua para dar mais motivo para duvidarem da minha pessoa. E fique sabendo. Rir melhor quem rir por último. Olga. Agora a senhora já casou. A senhora tem que aceitar o meu filho Margarida como marido. Meu Deus. Dona Cara, mas acontece que eu sinto palpitações só de pesar. Mas não fala. Mas nem quer falar isso. O meu filho Margarida não é bicho, não. Elena ficou說 de falar. O meu filho Margarida! Não oubrantará. Não ouço. Entrereço. Mas não douceu! Seima. Desde o carro. Já estou pegando euBRikka.